Rua e pontos de referência conhecidos em todo o mundo estão vazios devido às restrições impostas frente à pandemia do coronavírus. Fora da China, Itália, Estados Unidos e Alemanha estão entre os países do G7 mais atingidos pelo vírus mortal. Através de uma videoconferência, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 comprometeram-se a cooperar para combater a pandemia global, com o secretário do Estado americano Mike Pompeo, a observar a vontade do Washington de trabalhar com Pequim. Esta é uma pandemia. Os Estados Unidos querem trabalhar com todos os países, incluindo a China, para descobrir como resolver e manter vivas pessoas, quantas pessoas saudáveis, e em seguida restaurar nossas economias que foram dizimadas pelo vírus de Wuhan. Enquanto a China trabalha para conter a propagação do coronavírus dentro das suas fronteiras, envia suprimentos e médicos para países como a Itália, uma medida vista como uma tentativa de suplantar os Estados Unidos com a potência global. As relações entre os Estados Unidos e a China já estavam em declínio muito antes da pandemia. Analistas dizem que a crise mundial só piorou os laços entre Washington e Pequim. Drew Thompson, da Universidade Nacional de Singapura, conversou com a Voz da América via Skype. As ameaças em embargar a exportação de equipamentos médicos da China para os Estados Unidos, incluindo equipamentos de proteção e a guerra de palavras entre funcionários do governo sobre as origens nacionais do vírus, indicam que provavelmente ainda não encontramos um patamar para uma boa relação bilateral. As tensões provavelmente continuarão e potencialmente poderão piorar. Até agora, os chefes da diplomacia do G7 não chegaram a um acordo em torno de uma declaração conjunta, em parte devido ao fato de os Estados Unidos insistirem no termo vírus de Wuhan. Entretanto, todas prometem agir em conjunto para encontrar uma vacina e salvaguardar a economia global.